E aí galera Vou postar pra vocês aí mais um Jutsu bacana Aqui são dois Resen Guns agora Criado por Dark Uchiha e Daniel Zero Quando eu baixei esse Resen Gun deles Ele veio com um pequeno defeito aí No arquivo de animação de grupo aí Que está dentro da pasta Data Onde você vai ter que adicionar ele pra poder funcionar corretamente os Jutsu E eu instalei e não passou nem do Load né Travava do Load Instalei no GTA original também Travou em tudo, em todos os meus GTA Então eu tive que acabar editando Pra poder funcionar corretamente E vou postar o que eu editei aí bonitinho Do jeito que vocês vão ver aí no vídeo A única diferença é que o CJ corre balançando esses braços aqui agora Que o meu não corria Ele corre assim reto Agora ele tá balançando os braços Sem apertar nenhum botão pra ele correr E... E tá aí Então pra fazer a estação correta Adicionando todos os arquivos Substituindo tudo Pra ativar o Jutsu Vocês escrevam Digitem aí no teclado A palavra Resengan Então vamos fazer aqui Resengan Esse Vamos fazer o Resengan normal aqui né Aquele padrão Vocês Pra ele fazer o Resengan Vocês apertem a tecla Q e R Juntas Ao mesmo tempo Então vamos lá Como vocês podem ver aí ó Resengan na mão dele solta essa fumacinha aí ó Especial desse próprio Jutsu Criado aí por Darko Xirra aí E Daniel Zero E pra atingir a pessoa Você segura a mira aí Pode ser a do mouse mesmo Direito E aperte a tecla Q De novo Então vamos lá Atrás da pessoa E ele faz um Resengan Como vocês podem ver Funcionou corretamente Mirou e aperta Q Bebou funilou Mas esse mod Já vou avisando Prestem atenção Que não é muito estável Porque eu tive que modificar Não é o jeito Correto Mas eu modifiquei De jeito que funcione Bom aqui Está funcionando corretamente Como vocês podem ver Não é garantido Que vai funcionar 100% Estão até demorando pra morrer Não sei se é assim mesmo Mas Tomem cuidado aí Porque pode entrar em conflito Com outros Jutsus E O segundo Jutsu Que é o Super Reisengun Que é um Reisengun gigantesco Que ele cria aí Ele cria rapidamente Na mão aí dele Então Vou fazer aqui Vocês apertem a tecla O Ainda dá risada ainda Como vocês podem ver É muito grande as explosões Nesse Super Reisengun Vou pegar umas pessoas aqui Apertar a tecla O De novo Bom Parece que Já entrou até em conflito Porque o áudio mudou Nem vou fazer de novo Porque é perigoso Travar Quando acontece isso aí Como eu disse Tá muito estável Então Mas quem quiser Tá aí Beleza galera Então A onda até mudou Então Perigoso Pra desativar Vocês apertem a tecla Fim E desativa Esse Jutsu aí Desativou Só que o do Reisengun Ele funciona Mesmo sem estar Desativado O Super Reisengun Então você pode apertar Com ele mesmo assim Vamos fazer aqui Ele também funciona Então Beleza galera Então Fui Beleza Fui Meu Deus Fui Fui Eu Fui Fui Eu Fui Eu Obrigado.